Nembo dos Teclados, ao vivo, contato para show, 739-8204-8172 Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada, vou bebecer e beijar com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando eu te abraço e te beijo, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido Se eu tiver que ficar com as duas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz, porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada, vou bebecer e beijar com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando eu te abraço e te beijo, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido Se eu tiver que ficar com as duas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma feliz, porque não acho certo o que faço Se eu tiver que ficar com as duas, não tem medo Se inscreva no canal Você é minha paixão É a dona do meu coração Você é a luz que me ilumina No meio da escuridão Você é uma tatuagem Que está grudada em mim Você é uma das rosas mais linda Que floresceu no meu jardim Você é uma das rosas mais linda Que floresceu no meu jardim Você está em tudo o que eu faço Confesso, não vou te esquecer Você faz parte da minha vida Eu quero estar com você Você faz parte da minha vida Mas eu quero ficar com você Xa-la-la-la-la-la-la-la Xalala 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 x Você pode revirar o mundo, e não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta a cabeça, não entendo como me perder Uma sensação que estás vivendo, uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que os seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito, seus desejos sou eu Acredito todas brigas de amor, é assim Você pode revirar o mundo, e não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta a cabeça, não entendo como me perder Uma sensação que estás vivendo, uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que os seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito, seus desejos sou eu Acredito todas brigas de amor, é assim Quando alguém me perguntar por que voltei É preciso a verdade esconder Diga que eu voltei porque eu te amo, eu voltei porque eu te quero Eu sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Esse sem diz minha falta, depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Quando alguém me perguntar por que voltei É preciso a verdade esconder Diga que eu voltei porque eu te amo Eu voltei porque eu te quero Eu sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga 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 que você me aceitou Por onde anda nessa hora Quem eu tanto quero Será que ela já tem outro Ou me esqueceu Só sei que o meu coração Está sofrendo demais Eu não aguento viver Sem os carinhos seus A nossa cama está vazia Sem você aqui O meu peito Eu sei que estou sem ti Um agora sempre Quando a noite vai chegando Tudo fica triste Não sei o que vou fazer Sem você pra mim Volte meu bem Eu te espero A todo momento Venha trazer calor Pra nossa cama Volte pelo amor De Deus Já não suporto mais Venha fazer feliz Esse homem Que te ama A nossa cama Minha cama está vazia Sem você aqui No meu peito Sei que estou sem ti Uma dor a sempre Quando a noite vai chegando Tudo fica triste Não sei o que vou fazer Não sei o que vou fazer Sem você Venha fazer feliz Venha fazer feliz Esse homem Que te ama Mamãe Mamãe estou voltando pra casa Eu quero morar Eu quero morar com a senhora Perdi a minha mulher Mamãe A senhora Perdeu sua Mamãe Mamãe Estou voltando pra casa Eu quero morar com a senhora Perdi a minha mulher Mamãe A senhora Perdeu sua Eu quero morar Eu quero morar com a senhora Me dá seu ombro pra chorar Preciso dos seus carinhos Estou chegando de mansinho Igual um passarinho O meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar Preciso dos seus carinhos Estou chegando de mansinho Igual um passarinho O meu velho ninho Mamãe Eu estou machucado Sofrendo uma grande dor Ela me fez crueldade Mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe Eu estou machucado Sofrendo uma grande dor Ela me fez crueldade Mamãe Perdi o meu ninho De amor Me dá seu ombro pra chorar Preciso dos seus carinhos Estou chegando de mansinho Igual um passarinho O meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar Preciso dos seus carinhos Estou chegando de mansinho Igual um passarinho O meu velho ninho Não quero mais falar com você O que você quer é me ver sofrer Mulher bandida O seu prazer É me maltratar Já tô cansado De você me humilhar Mulher fingida Mulher fingida Saia da minha vida Mas tô em outra Tô de bem com a vida Tô liberado Procurando alguém pra amar Que me faça feliz Mulher fingida Saia da minha vida Já tô em outra Tô de bem com a vida Tô liberado Procurando alguém pra amar Que me faça feliz Não quero mais falar com você O que você quer é me ver sofrer Mulher bandida O seu prazer É me maltratar Já tô cansado De você me humilhar Mulher fingida Mulher fingida Saia da minha vida Mas tô em outra Tô de bem com a vida Tô liberado Procurando alguém pra amar Que me faça feliz Mulher fingida Saia da minha vida Mas tô em outra Tô de bem com a vida Tô liberado Procurando alguém pra amar Que me faça feliz Que me faça feliz Hoje você é obrigado A beber outra vez A beber outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Ao ver a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carência Me deixando louco Vou tomar um golpe Pra desabafar E toda noite que ela Dorme com ele É mais um desgosto profundo No meu coração E pra não morrer de ciúdo Quando a gente ama Nada melhor Que um litro de cana Remédio indicado Pra curar a paixão Vou beber É a solução Não tem outro jeito Pra arrancar do peito A desilusão Este amor Destruiu minha paz Me vou abandonar Apaixonado Demais, demais Vou beber Vou beber É a solução Não tem outro jeito Pra tirar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Me vou abandonar Apaixonado Demais, demais A rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Dessa-feira começa a viver É difícil ficar sem você Já é quarta O sol outra vez Vai aparecer O desejo de novo em meu peito Acende a vontade Que pega o telefone E dizer amor Que saudades Quarta-feira é muito pior Vem chegando o fim de semana Quinta-feira a gente se ama Se ama, se ama Se ama, se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você No paraíso No paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar Foi você que não quis Ficar comigo Não me diga Que o nosso amor se acabou Você bem sabe Que eu lhe falei toda a verdade Não tenho culpa Pra você fico esse rancor A minha vida Sempre foi um livro aberto Pra você Não tenho nada a esconder Tô falando Pra você toda a verdade Não sei fingir Não sei fazer falsidade Tô dizendo a pura verdade Pra você Eu não quero Que você viva comigo Só por ter pena Desse sofrimento meu Eu só desejo Que tu seja bem feliz Siga seu destino E eu seguirei o meu Só não quero Que você volte Arrependida Se humilhando Dizendo que se arrependeu Foi você que não quis Ficar comigo Não me diga Que o nosso amor se acabou Você bem sabe Que eu lhe falei toda a verdade Não tenho culpa Pra você fico esse rancor A minha vida Sempre foi um livro aberto Pra você Não tenho nada a esconder Tô falando Tô falando pra você Tô falando pra você toda a verdade Tô falando pra você toda a verdade Nem sei fingir Não sei fazer falsidade Tô dizendo a pura verdade Pra você Eu não quero Que você Viva comigo Só por ter pena Desse sofrimento meu Eu só desejo Que tu seja bem feliz Siga seu destino Que eu seguirei o meu Eu seguirei o meu Só não quero Que você Volte arrependida Se humilhando Dizendo que se arrependeu Eu não quero Que você Viva comigo Só por ter pena Desse sofrimento meu Eu só desejo Que tu seja bem feliz Siga seu destino Que eu seguirei o meu Só não quero Que você Volte arrependida Se humilhando Dizendo que se arrependeu Dizendo que se arrependeu Viva comigo Viva comigo Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaço quase impossível De se entender Porque Uma força estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer foi Tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregada em você Me sinto pregada em você E você se livrou facilmente E saiu por aí E eu continuo aqui no mesmo lugar Aqui tem horas difíceis E eu continuo aqui no mesmo lugar E eu continuo aqui no mesmo lugar E eu continuo aqui no mesmo lugar Música Nego dos teclados, ao vivo Eu moro aqui, você mora aí Estamos distante, será que vai dar certo? Nessa distância, há tanta saudade Você está lá, porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir A minha grana, gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar o ônibus Pra te encontrar Estou indo pra aí A saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar o ônibus Pra te encontrar Estou indo pra aí A saudade apertou, até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Estamos distante, será que vai dar certo? Nessa distante, há tanta saudade Você está lá, porque foi morar Longe da minha cidade Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância A distância não vai impedir A minha grana, gastei cartão A minha grana, gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar o ônibus Pra te encontrar Estou indo pra aí A saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar o ônibus Pra te encontrar Estou indo pra aí A saudade apertou, até me fez chorar A saudade apertou, até me fez chorar Em nenhum momento, não vou querer Pensar em você Ó meu amor, você me pagou Com ingratidão Você feriu, machucou demais Esse meu coração Não quero pensar De aceitar Esse seu perdão Chega 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 de sofrer Chega 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 de chorar Saia da minha vida Saia da minha vida Porque já tenho outra No seu lugar Em nenhum momento, não vou querer Pensar em você Ó meu amor, você me pagou Com ingratidão Você feriu Você feriu Passei 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 a vida inteira E humilhando A você Chega 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 de chorar Saia da minha vida Porque já tenho outra Porque já tenho outra No seu lugar Saia da minha vida Porque já tenho outra No seu lugar Chega 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 Tchau.